Abril está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de aproveitar algumas oportunidades que esse mês tem pra oferecer. É isso aí, Alex. E hoje a galera que ainda não se programou para o fim de semana vai poder ficar de olho em tudo que vai rolar até o dia 28 de abril. Então se liga, tá começando mais um A Dica É. E pra quem é fã da Marvel, já pode glorificar de pé. É pra glorificar de pé! Porque hoje é estreado o tão esperado desfecho da série dos Vingadores. O último filme da franquia Vingadores Ultimato vai contar o que aconteceu com os heróis depois que o vilão Thanos concluiu seu plano no filme interior. Então já corre pro cinema, porque a guerra agora é contra os spoilers. Agora, se você curte uma vibe mais histórica, pode conferir o drama russo Sobibor. Baseado em uma história real, o longa se passa durante a Segunda Guerra Mundial e narra a vida do oficial soviético Aleksandr Pichesky. Aleksandr Pichesky. Que lidera uma rebelião para ajudar os prisioneiros a fugirem do campo de concentração. Vão ser o seu nome? conta a vida de Adrian, um jovem que, em meio à primeira crise de AIDS no mundo, vai visitar a cidade natal e lutar para revelar um segredo importante para os pais religiosos. A exposição à maquete de LEGO do Rio de Janeiro é indicação para aqueles que curtem um diferencial. Isso porque a Expo reúne 25 pontos turísticos da cidade. E detalhe, todos feitos em LEGO. E ó, nem pense que foi fácil realizar esse projeto, porque precisaram de mais de 50 pessoas para desenvolver essas representações, que vão do BRT até o Cristo Redentor. Então corre lá na Fundação Cidade das Artes de quarta a sexta, de meio-dia às seis da tarde, e sábados e domingos de dez da manhã até seis da noite. E para quem não está no Rio, mas quer aproveitar mesmo assim, foca em mim! FOCA EM MIM! A gente já começa o giro de hoje com animação em Salvador, Bahia. No show Skank, os três primeiros, que se apresenta na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no sábado, com músicas como Tão Seu e Garota Nacional, a partir de sete da noite. E para você que é de Porto Alegre e curte arte, a dica é a exposição Prima Matéria, que reúne 17 pinturas abstratas e com linguagens próprias feitas ainda este ano em lonas de caminhão. É no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, de terça a domingo, das dez da manhã às nove da noite. É isso aí! Ué, mas já acabou já? Então vou ficando por aqui. Até mais! E o A Dica É de hoje também chegou ao fim. Mas ó, antes de ir, não se esqueça de conferir nossos programas de saúde, notícias e entrevistas nas nossas redes sociais, como o Instagram. Tchau! Até semana que vem!